Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, aqui nesse canal você já viu de tudo um pouco. O camarada que come pipoca no cemitério, o outro que dança com a espada pensando que é uma odalisca, sei lá o que tem na cabeça, misericórdia. O outro que está igual o Chico Xavier escrevendo em cima do público e disse que é uma revelação. O outro que abre a Bíblia e toca fogo no culto de criança. Gente, o mundo gospel não anda bem, isso é um fato. Como disse Paulinho Gogó, é um fato venéreo. Mas, gente, eu sou um cara que creio em milagres. E eu lembro que houve uma época em que o bispo Edir Macedo colocou uma hashtag, eu creio em milagres. E muita gente não entendeu. E como cristão, cabe a mim crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais acima daquilo que pedimos ou pensamos. Crer que não há barreiras que limitam o poder de Deus. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13, escrito está, Ainda antes que houvesse de eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isto é, o Senhor. Quem pode impedir o Senhor? Quem é que pode detê-lo nos seus propósitos? Disse Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem serem invalidados. Lá no capítulo 42, depois de toda aquela problemática que ele viveu, ele vai alçar a voz dizendo que os propósitos de Deus certamente se cumprirão e ninguém pode invalidá-los. Só que a turma é tão esquisita e não crer na promessa bíblica de que os sinais seguirão aos que crerem que alguns dos nossos líderes, dos profetas reveladores ou até mesmo líderes locais contratam pessoas para simular descaradamente milagres. O que você pensa disso tudo? Dá uma olhadinha aí no vídeo que eu vou passar aqui com você agora. Confere com a gente. Tua guerra começou com três aniversários. Meu Deus! Posso acordar? Posso? Quer lá tomar a polícia que fez um vídeo? Não. Não. Primeira quinta que é? O que é? O que Deus começou a passar na tua vida foi com três aniversários. Ela tem uma polícia que fez um vídeo? Não. Não. Eu disse pra vocês, olha, o cenário que veio lá quatro anos atrás não vai ser quebrado. Eu entendi aqui a cor que a gente mata e a suja do que você fala pelo Deus é bom demais pra ser verdade. Esse forçado é um presente de Deus pra você. meu Deus é muito forte. Você me conhece? Já me viu alguma vez? O cara serem. Não. Artista, irmão! Artista, purinho, tá perdendo dinheiro. Poderia estar na Globo. Poderia estar na novela da Record. O cara é artista. Gente, como é que uma pessoa se submete a isso? Na boa, não dá pra acreditar que ainda nos nossos dias existam pessoas que permitam-se a caírem no ridículo, no ridículo, de prestarem um papel desse. Só que a galera fala assim, pastor Paulo, qual é a necessidade, irmão? Não dá pra continuar sendo enganado. Enquanto tiver público, o show continua. Enquanto pagarem o ingresso no circo, sempre haverá apresentação dos palhaços. E sabe o que mais me constrange? Sabe o que mais me dói? É saber que muitos dos nossos irmãos acreditam nesses mágicos. nesses magos, nesses feiticeiros, nesse fake news de milagres, fake de milagres, que na verdade não tem milagre nenhum. Na verdade o que tem é charlatanismo, truque, persuasão, e que nesses casos é caso de delegacia. se é charlatanismo. Gente, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, promessa de Jesus para nós, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra, e sermieis testemunhas. A palavra testemunha aqui, apresentada na versão original do grego, é mártire, é alguém que sofre por uma causa, é alguém que está propositado em se dedicar para algo que lhe fora confiado e ele vai até o fim. A Igreja recebeu a promessa de que o Espírito Santo seria o outro consolador. Jesus está sendo assunto aos céus e ele está dizendo, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Não serão magos, palhaços, feiticeiros, enganadores, charlatões do púlpito. Não. Que Deus varra essa praga dos nossos púlpitos. Que Deus mande essa gente ruim para longe de nós. O que nós precisamos é que o líder abra a palavra e alimente o povo pela palavra. Pergunta que não quer calar. Quando você vê um Todo-Poderoso por aí, desses aí que revela toda hora, pergunta para ele quanto tempo ele gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo ele tira de qualidade em oração? Quanto tempo ele gasta se dedicando a estudar, a ler as Sagradas Escrituras? Muitos dos nossos pregadores aí que são tratados como conferencistas, grandes pregadores no Brasil, nunca leram a Bíblia toda. Eu conheço um itinerante que roda o país inteiro com cinco sermões. e quando ele tem que passar mais de três dias na igreja e pregar de manhã e de noite no mesmo local, ele passa mal porque não tem mensagem. Aí ele tem que inventar, tem que combinar com alguém, tem que pagar os atores para chegar lá na frente, já me viu alguma vez? Não. Deus está me revelando aqui porque desde os três anos de idade, a pessoa não lembra nem que comeu ontem às vezes. Como é que vai lembrar uma coisa de lá de três anos de idade? Gente, onde tudo isso vai parar? Misericórdia. Quero ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se fosse aí na sua localidade, na sua cidade, no seu bairro, o camarada chegasse lá para pregar e começasse a revelar e chegasse um casal que vocês nunca viram, como é que vocês se comportariam? Vamos para mais um bom bate-papo? Porque daqui nós seguimos a nossa proposta falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb arroba gmail.com Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar. tchau, tchau.